Olá pessoal, a receita de hoje é salame de chocolate. Surpreenda a todos com esta novidade diferente de tudo, artesanal até exótica e que agrada muito. Fica macio e com uma crocância suave, saboroso. Pode acreditar, faz o maior sucesso. É ótimo para presentear em qualquer época. Vou utilizar 220 gramas de chocolate meio amargo picado, 4 colheres de sopa de açúcar refinado, 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, meia xícara de chá de nozes picadas, meia xícara de chá de bolachas de maisena picadas e um pedaço de plástico filme ou filme PVC. Agora, coloque o chocolate picado em uma panela e é só levar ao fogo em banho-maria até derreter. Quem preferir, pode usar o micro-ondas. De preferência, derreter o chocolate em fogo baixo e assim que derreter e misturar o açúcar e a manteiga, já retirar do fogo para não açucarar. Já retirei do fogo e ainda quente, é só acrescentar as nozes picadas e as bolachas. Misturar bem. Depois de tudo misturado, vou deixar esfriar um pouco para fazer o nosso salame de chocolate em um pedaço de plástico filme de mais ou menos 50 centímetros. É só colocar o chocolate já frio no meio. Observem que eu estou deixando uma ponta aqui do plástico filme. Eu vou deixar uma ponta de cada lado e vou colocar o chocolate bem ao meio. Agora é só juntar esta ponta, as duas pontas com esta. Já juntei as quatro pontas. Agora é só dar uma enrolada. Tipo cilindro, pessoal. O salame de chocolate já está preparado. Agora é só levar à geladeira e aguardar no mínimo duas horas para servir. Depois de duas horas na geladeira, vamos cortar. Vou retirar o lacinho. Gente, ficou maravilhoso. Super macio para cortar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta receita. Deixe um like. Compartilhe nas redes sociais. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.